A cada dia que passa, a Nintendo inclui mais jogos nos seus emuladores oficiais do Nintendo Online e do Switch. Recentemente, ela incluiu o Metroid Zero Mission e o Zelda A Link to the Past Force World no Game Boy Advance. E só vai aumentando a coleção. Diferente dos serviços de assinatura dos concorrentes que, eventualmente, precisam tirar jogos antigos para adicionar novos. Contudo, eu não pretendo entrar na discussão custo-benefício, pois não bati a cabeça com força na parede para te dizer que o Nintendo Online é melhor que o Xbox Game Pass ou Playstation Plus, pois a proposta é diferente. Sendo assim, não faz sentido comparar os dois. Se você quiser comparar os emuladores do Nintendo Online, você precisa olhar para a crescente onda de consoles retro que não param de vir da China para o resto do mundo. Se você não sabe do que eu estou falando, basta abrir o AliExpress e escrever videogame portátil. E você irá se deparar com centenas de modelos de videogames que vêm embarcados com outras centenas de jogos retro que também não vão entrar na discussão da legalidade. Pois no Brasil, ter o emulador é permitido por lei, mas ter a ROM sem possuir o cartucho original já é ilegal. Mas aqui também é discussão para outro momento. Mas se você notar bem, o serviço de emuladores oficiais da Nintendo para o Switch competem diretamente com essa crescente de emuladores chineses. Já que o Nintendo Switch é um console híbrido que como portátil tem uma excelente bateria e que não para de receber jogos oficiais do Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advanced, Nintendo 64 e até Mega Drive. Estamos falando de vários emuladores com suporte a multijogador online em vários desses jogos que na sua época eram mais complicados de oferecer essa possibilidade. E outros criaram essa opção em jogos que exigiam que o segundo jogador estivesse ao seu lado. Só que agora, online. Tudo por cerca de 52 reais e 75 centavos por ano se você dividir o plano online mais completo com outros 7 amigos que nem mesmo precisam morar na mesma casa que você. Pois diferente dos streamers que estão fiscalizando IP para verificar se todos os acessos estão vindo da mesma casa, o plano familiar do Nintendo Online é feito para dividir com amigos e familiares à vontade. Estamos falando de centenas de jogos emulados legalmente que não param de crescer, que lógico, nunca agrada a todos, pois você sempre sentirá a falta de jogos X ou Y que você jogou na sua época e não está presente nos emuladores da Nintendo. Mas que se olharmos bem, muitos desses jogos hoje pertencem a empresas que foram diluídas e passaram suas licenças para outras empresas, que torna tudo mais complicado para a Nintendo. Pois diferente dos emuladores não licenciados que a China vende aos montes para o mundo todo, a Nintendo precisa de autorização de cada desenvolvedora que essa vai querer sua fatia no faturamento da Nintendo relacionada a esses emuladores. E no final das contas, precisa compensar essa compra dos direitos de uso, pois é um valor anual relativamente barato. E a Nintendo não está fazendo caridade, mas se aparecer um jogo não licenciado pela proprietária daquele jogo, ela vai pagar pensão até para o netinho do criador daquele jogo. Diferente do emulador chinês, que depois do console vendido para o mundo, jogo antigo não tem galantia e vida que segue para o vendedor chinês. Mas lógico que você talvez gostaria de jogos novos em vez de emuladores. Eu mesmo raramente jogo nos emuladores que a Nintendo disponibiliza e etc. Mas a cada dois meses, em média, a Nintendo consegue um jogo grande para ficar sete dias grátis no serviço de assinatura deles. Recentemente, tivemos Mario My Habits Spark of Hope, já tivemos FIFA e até mesmo o jogo de quebra-cabeça do Toad, que é ímpar no mundo dos jogos, por ser um quebra-cabeça num cubo que, mudando de perspectiva, muda suas possibilidades. Enfim, esse serviço de assinatura não compete com outros grandes. Se você puder, tenha vários desses serviços para atender seu tempo de lazer com muitos jogos. Só é fiel à empresa quem é acionista dela, nós somos jogadores. O que queremos é mais jogos por menos valores saindo do nosso bolso. Mas, no meu caso, eu prefiro andar na legalidade. Agora me diz aí a sua opinião. O que você tem achado do serviço de assinatura do Nintendo Online no seu Switch? Você tem gostado do que eles têm oferecido ou poderia oferecer mais? Coloca aqui nos comentários. Eu quero bater esse papo com você de forma desarmada, pois não estou aqui para defender a Nintendo. Estou aqui para nos divertirmos e aproveitarmos bastante o nosso Switch. Falando nisso, já deve ter visto dois vídeos aqui do canal na sua tela. Se algum deles lhe ajudar a aproveitar ainda mais o seu portátil, clica que continuamos por lá. Abração e até mais! Alguém! . . . .